E hoje vamos com os melhores perfumes do mês de fevereiro, galera do céu! Já estamos em março, esse ano tá passando voando, mas olha só, tem muitos perfumes incríveis que chegaram, muita coisa com preço bom, perfumaria árabe, coisas muito legais. Fique até o fim deste vídeo porque tem várias indicações, top! Sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai! Se você ama dar cheiros, quer todos os dias conhecer novas dicas de perfumes importados e nacionais, comece curtindo o vídeo, compartilhe e se inscreva, o que mais? Ative o sininho de notificações, deixe o like aí, faça tudo isso e me segue no arroba Luiz Jordão. Insta, Face, TikTok, X, enfim, tô em todas, beleza? Vou deixar pra vocês os links de compra aqui na descrição, tá? Olha só, tem tanto perfume, gente, que não tá nem cabendo na mesa aqui, tem que arrastar pro lado, hein? Meu Deus do céu, tá até aparecendo aqui. Vamos já começar a mostrar pra ir esvaziando a nossa mesa aqui, né? Primeiro perfume que eu vou mostrar pra vocês aqui é o Soaked Sun. Esta é uma fragrância árabe que eu estou simplesmente apaixonado. Olha só, eu gravei resenha hoje deste perfume aqui e por que eu estou apaixonado? Porque ele tem um cheiro de um perfume que eu amo, mas eu ainda não consegui comprar, porque ele custa 4 mil reais. Estou falando do Louis Vuitton Imagination. Cara, apesar de não ter o Louis Vuitton, eu já estou sentindo um cheirinho aqui muito parecido. Eu conheço o Louis Vuitton, já senti várias vezes ele na gringa, né? Não consegui comprar ainda porque mesmo lá custa 400, 500 dólares, né? Perfume caro. Eu trouxe muita coisa da última vez, mas esse ainda não deu. Na próxima eu vou trazer, tá? Vem comigo aqui, gente, olha só. Ai, 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 é muito bom. Uau, galera, o cheiro desse perfume é simplesmente extraordinário, tá? Esse é o Soaked Sun, como eu já falei pra vocês, perfume árabe que lembra muito o Louis Vuitton Imagination. Eu gravei resenha desse perfume hoje, mas eu acho que esse vídeo vai sair primeiro que a resenha, tá? Logo, logo vai estar postado no canal nos próximos dias. Cheiro incrível, que lembra Dior Homme Cologne, Guerlain L'Homme Del Cologne, Bulgari Legeme Tigar e também o Imagination da Louis Vuitton. Uma misturinha. Perfume cítrico delicioso, cara. Cheiro de magnata, de verdade. Cheiro de rico para o dia. Incrível pra você ter como assinatura. Muito cítrico com muito ambroxan na base também. Entrega performance na minha pele, 7 horas, 6, 7 horas de fixação por aí. Projeção de 2 horas e meia, moderada pra alta. Sensacional. Assista a resenha. Esse perfume tá com preço muito bom. Vai aparecer na tela agora aí o site Loja Ungle. Esse perfume tá custando, se eu não me engano, R$ 2,79 lá. Mas aí tem o cupom LJ10, que dá um desconto de 10%. Vai cair pra R$ 250,00. Então vale realmente muito a pena em relação ao preço. Já tem resenha completa. Esse vídeo é papum, mais rápido, com as novidades que chegaram pra mim esse mês e que eu usei bastante. Outro perfume que eu gostei e usei muito. Icario, da Stella Dustin. Cara, que perfume top. Essa fragrância aqui é um eau de parfum. Perfume americano. Que, inclusive, é uma misturinha sensacional de dois perfumes que eu sou apaixonado. Olha só. Ele lembra uma misturinha de erba pura, certo? Com Azarro The Most Wanted. Imagina aquele frutado do erba pura com o caramelo do The Most Wanted. Pois é. É o que nós sentimos aqui no Icario. Sensacional. Pertence à marca Stella Dustin. Perfume noturno. Baladeiro, romântico, elogiado. Sensacional. O borrifador, ó. Muito bom, né? Os borrifadores da Stella Dustin, os melhores do mercado. Olha que abertura frutada, deliciosa. Ah, galera. Uau. O cheiro é muito bom. Que frutado delicioso. Notinha de pêssego muito aparente. E a base de caramelo super forte. Muito evidente já chegando aqui. Com uma doçura, uma sensualidade e um frescor frutado também. Esse perfume está disponível no site The King of Parfums. Ele custa mais ou menos uns R$199,00. Se eu não me engano. Preço sensacional. É um eau de parfum. Na minha pele, 8 horas de fixação. Projeção de 2 horas moderada. Noturno Baladeiro que lembra The Most Wanted com erba pura. Sensacional. Já tem resenha completa dele no canal também. O vídeo de hoje é mais papum. Mais rápido com as indicações aqui de hoje, tá? Vamos lá. Mais um perfume que chegou pra mim da Stella Dustin. Da The King of Parfums, gente. É esse cara aqui, ó. Que é o Ace of Spades. Ou, no caso, As de Espadas. Que perfume maravilhoso. Essa fragrância tem uma nota de baunilha espetacular. De verdade. E ele é uma mistura de algumas fragrâncias que eu tenho. Perfume árabe feito nos Emirados. Com qualidade sensacional. O preço dele, R$ 2,49 no site The King of Parfums. Gravei resenha dele hoje também, tá? Aff, galera do céu. Uau! Uau! Uma nota de baunilha espetacular. É uma bomba atômica. Literalmente uma bomba atômica. Baunilha de Madagascar. De muita qualidade. Que vai lembrar. Altair Parfums de Marli. Mercedes Benz Club Black. Só que assim. Na versão de nicho. Que seria o Altair, né? Baunilha sensacional. Muito top. E ele também tem traços que remetem ao perfume By The Fireplace. Da Maison Margiela, tá? Maison Margiela. Sensacional. Perfume de muita qualidade. Baladeiro noturno. Quente. Sexy. Envolvente. Muito bom pra encontros e baladas. Já tem resenha completa dele no meu canal. Nossa, o cheiro é maravilhoso, gente. E tem o Ambroxan na base. Com cashmere aqui. Que traz uma elegância. Um cheiro de rico. Junto com essa baunilha. Fantástico. Bom. Vamos agora para dois perfumes que chegaram pra mim. Também de perfumaria árabe. Esses dois vieram através do site da M Perfumes. Estou deixando também pra vocês aí na descrição. Chagaf. Suisse Arabian. É o Ud. Como é que chama? Ud Amar. Ud Amar. E esse daqui, gente. Que é o Avalanche. Dois perfumes sensacionais. Claro. Cada um na sua faixa de preço. Esse é um perfume de R$400, tá? Perfume mais caro. Porém, assim. Super premium. Literalmente um perfume super premium. Muito bom mesmo. E esse daqui é um perfume de R$69,00 de muita qualidade. A questão é a seguinte. Esse de R$69,00 aqui, gente. É promoção, né? É um perfume que, na verdade, o preço normal dele vai ser uns R$120,00 mais ou menos. Porém, ele tá por R$69,00 por enquanto no site da Amy. Essa é uma fragrância. Vamos começar por ele, pelo mais barato aqui. Que lembra... Que lembra bastante o perfume Creed Aventus, cara. Sensacional. Vem comigo aqui, ó. Ah, galera. Uau! 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 Uma fragrância maravilhosa. Uma bergamota linda nessa abertura. Limão siciliano também. E olha só. Na base já começa a vir o musgo de carvalho. A parte amadeirada, esfumaçada, né? O abacaxi começando a chegar aqui. Na abertura, como esse perfume é mais sintético, né? E mais simples. Ele vai lembrar bastante o Black Excess de Paco Rabanne. E na secagem, na evolução, ele vai puxando muito mais a similaridade com o Aventus. É claro, gente, que não é um perfume que vai competir com o Armaf Club Denue Intense. Não vai competir com o Our Amai L'Aventure. Não vai competir. Não. Ele é um perfume de R$69,00, tá? Mas a qualidade dele é muito boa. Ele poderia custar aqui R$129,00, R$139,00, tranquilo. E ainda seria barato em relação ao que ele entrega. Perfume de 6 horas na pele, mais ou menos, de fixação, projeção de 2 horas moderada. Ele tá nesse preço promocional muito legal lá no site da M Perfumes. O print vai aparecer pra vocês na tela. Agora, um outro perfume, muito mais caro, que custa, na verdade, R$479,00, mas tem uma qualidade equivalente aqui a mais de R$1.000,00. Esse perfume tem um patamar de qualidade. A gente pode falar com tranquilidade aqui. Um patamar de qualidade na vibe de manseira, montalha e perfumaria de nicho de entrada. Ele só custa R$479,00, mas ele poderia custar R$800,00, R$900,00, R$1.000,00, R$1.000,00, que seria barato em relação ao que ele entrega. Vem comigo, ó. Uau! Galera, galera! Uma fragrância frutada absurda de tão top. Ele lembra muito o perfume Herba Pura, de Serge Off. E lembra também Kirke, de Tiziana Terenzi, cara. Então, uma fragrância frutada, maravilhosa. Um cheiro incrível pra você que procura um inspirado sensacional no Herba Pura, de muita qualidade. Herba Pura, hoje, um dos mais hypados do planeta em perfumaria de nicho. Um dos meus favoritos também, né? Se você gosta do Herba, você vai pirar nesse perfume aqui, beleza? Ó, esse é o Chagraf Oud Amar, da Suisse Arabian. R$400,00 e poucos reais, mas lembra bastante o Herba. Vamos lá! Falando agora, galera, da perfumaria nacional. Vamos começar com essa fragrância aqui, que é o perfume da Flui, o Pro Viking. Pro Viking. É um perfumaço. Eu vou borrifar ele, a gente vai falar sobre ele. Perfume nacional, autoral, mas que tem grande similaridade com uma fragrância que eu sou apaixonado na perfumaria de nicho. Vem comigo aqui, ó. Ah, galera. Uau, uau, uau. A nota de íris desse perfume é simplesmente incrível. Uma íris de muita qualidade. Qualidade, flores brancas, flor de laranjeira, muita íris, jasmin, base resinosa, levemente ambarada, com uma fava tonka, bem sutil, bem sutil. Esse perfume lembra muito o Reflection de Amoage. Um perfume espetacular. E essa versão aqui, lembra, ainda por cima, o Reflection 45, que é a versão menos aberta, menos floral, branca e mais íris, né? Mais um pouco fechadinho, mais resinoso. É maravilhoso isso daqui, gente. Cheiro de rico para o dia. Ele tem um cheiro branco, um cheiro clean, cheiro de limpeza e, ao mesmo tempo, tem uma sensualidade. Cheiro de rico para o dia. Sensacional. Tem resenha completa dele no canal e eu gravei também vídeo dele aqui. Vamos lá agora para os perfumes inspirados. Ó, vou até estralar o dedo porque tem muita coisa boa pra falar. Começando com essa fragrância... Acabaram as minhas fitinhas ali. Começando com essa fragrância da Tera Cosméticos, que é o Kelvin. Esse perfume é muito top. Nem tenho onde borrifar mais aqui. Vou mandar aqui, deixa eu ver. Uau, galera, muito bom. Esse perfume é fantástico. Uau, é muito bom. Ele lembra bastante. O perfume Tom Ford Neroli Portofino. Uma fragrância sensacional com uma flor de laranjeira muito aparente, notas cítricas e uma base levemente amadeirada. A fragrância na estrutura tradicional colônia, né? Uma estrutura olfativa. Ele é um eau de parfum. Mas na estrutura tradicional colônia. Que é aquela clássica estrutura cítrica muito utilizada. Esse perfume lembra muito uma fragrância, gente, de nicho, que é o Neroli Portofino, que custa R$ 4.000. E essa fragrância aqui, de 50 ml, sai por volta de R$ 80 e poucos no site da Tera, no tamanho de R$ 50 e R$ 149, mais ou menos, no tamanho de R$ 100. Sensacional, perfumaço. Recomendo muito pra vocês. Seguindo aqui, um inspirado que me deixou muito feliz, da empresa Parfum. Esse é o Loe. Gente, perfume inspirado em nada mais, nada menos que o monstro Solo de Loeve. Que é um dos meus perfumes designers favoritos da vida. Abertura cítrica, limão siciliano, com um toquezinho de lavanda. Ele tem vetiver, ele tem cedro. Chique demais. Uau, galera. Muito bom. Cassis também na abertura. Maravilhoso, gente. Cítrico com cassis, lavanda, vetiver na base. Um perfume muito chique, muito elegante, com cheiro de loja de roupa. Cheiro de loja de roupa cara, né? Tipo, você entrar na Oscar e na reserva, uma loja um pouco mais sofisticada de roupas. Mas, aquele cheiro da loja, da pré-lavagem da camisa, de lavanda, com vetiver, enfim. É mais ou menos isso, só que aqui é muito melhor, tá? Cheiro de loja de roupa melhorado. Solo de Loeve é a inspiração. E esse é o Loe. Já tem resenha completa dele no meu canal. Vale a pena assistir. Vamos agora para um perfume da In The Box, que é o Nuit Noir. Essa fragrância é muito incrível. E esse perfume lembra nada mais, nada menos, que o monstro de Tom Ford, que é o Tom Ford... Nossa, deu um branco geral. Tom Ford Noir Extreme, na versão Parfum. Eu já não tenho mais espaço, mas eu vou mandar aqui no pulso que faltou. Vamos lá, ó. Ai, ai, ai. Uau, galera, um perfume amadeirado, poderoso, esfumado, resinoso, com uma baunilha sensacional aqui, viu? Baunilha, âmbar, madeira, patchouli, incenso, olíbano, perfume literalmente, como o nome diz, Nuit Noir, noite, noite, noturno, tá? Sensual, elegante, ótimo para baladas. Esse perfume deixa rastro, hein? Chama a atenção e deixa rastro por onde você passar, tá? Nuit Noir, sensacional, perfumaço da In The Box. Fixa e projeta muito. Na minha pele, 15, 16 horas de fixação, projeção de 4 horas alta. Sensacional. Agora vamos para um dos destaques desse mês, gente, que é esse super lançamento da Nuancielo, o perfume Italian Soul. Cara, essa fragrância é um destaque por quê? Porque ele é inspirado em um dos meus perfumes de nicho favoritos da vida, que é o Renaissance da Serge Off. Perfume incrível. Hum, já chegou aqui, ó. Ai, 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 é um cítrico delicioso, uma laranja espetacular. Pet Grum aqui, fantástico, tá? O que é o Pet Grum? É uma nota que ela remete à atmosfera de um pomar de laranjas. Então imagina você passeando num pomar de laranjas. Aí você pega a laranja e você descasca ela e come essa laranja docinha, uma laranja perfeita. Ele tem um cheiro, assim, ó, do bagaço da laranja, sabe? Daquela parte branca. Uma laranja lima, mais adocicadinha, depois que você comeu. Deu vontade de comer uma laranja, gente. Que delícia esse perfume, viu? Aí ele tem na base um musk sensacional. Cheiro branco, de limpeza, confortável. Base amadeiradinha, né? Fantástico. É um perfume cítrico com performance interessante. Ele bate umas 8 horas de fixação. Projeção aqui de 2 horas e meia, 3 horas moderada. Cheiro de rico pro dia, um cítrico fantástico. Pra você entender um pouco mais de cada fragrância e tirar dúvidas, assista às resenhas individuais. Esse daqui é um top, é um geralzão dos melhores desse ano, dos que mais valeram a pena. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like, compartilha, comente, se inscreve. Beijo, tamo junto e até a próxima. Comenta aqui embaixo agora quais são os melhores do ano pra... do mês, aliás. Falei melhores do ano? Melhores do mês de fevereiro. Tô maluco, que ano? Comenta agora os melhores do mês pra você. Beijo, valeu! O 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 o... O 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 e o 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 www. E aí